Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo, eu convido você a se inscrever e fazer parte da nossa família. Deixa o seu gostei nesse vídeo, que ajuda demais na divulgação, tá? Deixa o gostei, gente, que apoia o YouTube te entregar sempre os vídeos e as notificações, tá, meus amores? E se vocês não nos acompanham pelo Instagram, eu vou deixar passando aqui embaixo para vocês nos acompanharem por lá também, viu, meus amores? E, meus amores, no vídeo de hoje, ignora o cenário aqui atrás, tô aqui no quarto, né, espero que a iluminação esteja boa, eu vou responder umas perguntas, que eu deixei uma fotinha aí na minha comunidade do YouTube, se vocês me fizeram algumas perguntas, eu vou estar aqui respondendo para vocês, tá? E se vocês querem acompanhar, então, vem comigo. Então, meus amores, eu anotei aqui umas perguntinhas aqui, já, brincando ali, respondi algumas perguntinhas aqui, gente, tá? Amei, sei lá, tomara que eu entenda, porque a gente, aqui em casa, eu tenho meu celular e o meu celular e o meu celular dele, né, que nem eu falei para vocês, mas o meu precisou levar o celular dele hoje, sabe? E eu tive que anotar aqui no papel, tá, gente? Mas vamos ver, né? A primeira pergunta... Eita, gente, eu não sei nem onde é... O que você aprendeu de bom nos últimos dias nessa quarentena? Gente, eu aprendi muita coisa nessa quarentena. Já, gente, toda vez que eu tô gravando. Gente, uma das coisas que eu aprendi é o valor na família, porque, gente, essa quarentena uniu mais as pessoas, querendo ou não, entre famílias, que eu estou falando. Porque tem gente que todo final de semana não fica em casa, vai para a balada, vai para um lugar, vai para outro. E agora, com essa quarentena, não. Eles ficaram em casa e uniram muito mais a família, entendeu? E eu acho, assim, mesmo que eu e minha família, nós não vamos, isso aí é ir para a igreja, nós não somos juntos. Mas a gente se uniu mais. Esse período que a gente pegou, né, a doença, que vocês sabem, eu achei que esse período que a gente ficou em casa, eu e o meu esposo, assim, que não saiu para lugar nenhum, nem eu, nem um de nós se separava, a gente se uniu muito mais, entendeu? Muito mais mesmo. E eu fiquei, assim, serviu muito. Eu acho que muitas pessoas, para refletir, pensar na vida, né, e ajudou bastante a refletir. Então, é isso que eu aprendi de bom nesses últimos dias. Aí, a próxima pergunta foi, qual dia... Não, eu estou lendo a mesma coisa, minha lenda, nem eu não entendo. Qual produto você usa no cabelo? Gente, vou falar para vocês que eu não tenho produto, entendeu, que eu uso no cabelo, não. Eu acho que por isso meu cabelo é assim, só os bagates, porque eu uso um... Um mês eu uso um, um mês eu já não quero mais aquele, porque eu falo que meu cabelo não se deu, e eu compro outro, e outro, e outro, entendeu? Mas a linha mesmo que eu uso, mesmo, mais assim, que eu não troco de creme para pentear, é da seda, tá, gente? Da seda. A próxima pergunta, você teria coragem de cortar seu cabelo no pescoço? Se sim, o que você faria com o cabelo? Então, gente, eu não teria coragem, tá, eu não teria, no momento para vocês, eu não teria coragem de cortar o meu bebê. Não teria, mas se eu tivesse essa coragem, gente, se eu cortasse o meu cabelo, eu ia doar, tá, gente? Eu doaria para aquelas, aquelas onguizinhas que tem para fazer, para aquelas pessoas doentes, perucas, né? Eu doaria para aquelas onguizinhas, né? Mas eu não tenho coragem, não tenho. A próxima pergunta, o que você vai comprar com o primeiro pagamento do YouTube? Gente, teve duas pessoas perguntando o que eu vou fazer com o meu primeiro pagamento do YouTube, o que eu vou comprar com o meu primeiro pagamento do YouTube. Gente, eu ainda não sei o que eu vou fazer com o meu primeiro pagamento do YouTube, tá? Eu não vou falar para vocês, ah, eu vou comprar isso, ah, eu vou comprar aquilo, eu não sei ainda, tá? Porque é uma coisa, assim, que o futuro pertence somente a Deus, né, gente? E eu falo para vocês, tá, ainda está complicado, minha casa não chegou ainda e tudo mais. Vamos ver os primeiros passos. Então, eu não posso dizer nada para vocês agora, o que eu vou comprar, tá? Mas, com certeza, eu vou fazer um bom uso desse dinheiro quando ele vem. Mas ainda não sei, gente. Eu não sei ainda o que eu vou comprar. Mas o que eu comprar, quando chegar o meu primeiro pagamento, eu vou mostrar tudo para vocês. Você e seu marido tem quanto tempo de casado? A gente tem um ano e sete meses de casado, tá, gente? Um ano e sete meses. É, o que você acha de estar crescendo cada vez mais no YouTube? Gente, o que eu acho de estar crescendo cada vez mais no YouTube? Gente, eu só tenho a agradecer muito, porque saber que a gente está aqui, tem pessoas que gostam da gente, gostam do que eu gravo, gostam do que eu faço, é muito gratificante para o criador de conteúdo. Mesmo que seja, assim, de vlogs, que nem eu, mostrando minha rotina, minha realidade. Gente, é muita satisfação ver que a pessoa gosta daquilo que a gente faz, gosta do que a gente mostra. A realidade da gente é muito, muito gratificante. Muito mesmo. Próxima pergunta. Com quantos anos você pretende pôr jazzo na escolinha? Gente, eu pretendo botar jazzo na escolinha quando a gente tiver uns 4 anos. Vocês acham que vai estar atrasado? Tem gente que me falou, ah, ele vai estar atrasado, sim, Mara. Mas eu acho assim, porque é mais cedo, gente. Eu não sei nada. Mas olha, ele não vai saber, mas aqui em casa, assim que ele começar, eu vou ensinar algumas atividades para ele em casa, entendeu? Mas eu queria pôr ele mesmo em sol com 4 anos, gente. Sério mesmo. Qual o seu maior sonho? Gente, já falei muitos em vídeos aqui, que o meu maior sonho é construir a minha casa própria. Ter a minha casinha própria, tá? Quantos anos você tem e seu marido tem? Eu tenho 20 anos e o Mo tem 23 anos, tá, meus amores? Onde os seus pais moram? Os meus pais moram em Minas Gerais, tá? E a outra pergunta são... Pretende ter mais quantos filhos? Gente, eu pretendo ter mais só um. Sério mesmo? Só mais um. Porque filho, gente, não é brincadeira. Não é. Então, eu pretendo ter mais um bebezinho. Fechou a fábrica. Somente. Ou já disse que tem mais um irmãozinho ou uma irmãzinha, tá, gente? Você já pintou seu cabelo de vermelho? Manda beijo. Dia a dia do casal. Um beijo. Nunca pintei meu cabelo. Meu cabelo é assim, gente, mas é natural, sabe? Eu nunca pintei, nunca usei nenhum produto químico. Nunca pintei, nunca alisei, nunca fiz nada com meu cabelo. É natural. O jeito que tá aqui. Você pretende conhecer outros youtubers? Com certeza, gente. Meu sonho é conhecer outros youtubers. Imagina conhecer os outros youtubers, menino. Gente, eu pretendo conhecer sim. Como vocês sabem, né? O futuro pertence a Deus. Mas quem sabe eu não conheço alguns youtubers que eu gosto, né? Ai, gente. Mas vamos ver, né? É... O dia a dia do casal perguntou o que você vai fazer com o primeiro pagamento do YouTube. Já respondi, né, gente? Ele... Eu não sei o que eu vou fazer com o meu primeiro pagamento ainda. Não sei o que eu vou comprar. Mas depois eu falo pra vocês. Manda beijo. Um beijo pra vocês. Você se inspira em qual youtuber? Gente, eu já falei. Já marquei nos meus stories. Eu me inspiro na youtuber chamada Nadia Meire. Nadia Meire, gente. Ela tem um bebezinho que o nome dele é Arthur. Muito fofo. Muito, muito fofo. Gente, eu me inspiro nela. Eu tava grávida. E ela também tava grávida. E eu comecei a assistir o canal dela. Gente, eu achei muita inspiração. E eu... Por que não gravar vídeo também? Mostrar na minha rotina? Era pra mim ter gravado, começar a gravar, gente, quando eu tava grávida do Jade. Mas, se vocês virem, minha gravidez foi muito, muito, muito cansada mesmo. Sabe, uma gravidez enjoada, sabe? Eu passei os nove meses, gente, enjoada. Enjoada mesmo. Não fazia nada. Sem disposição. Sabe? Então, eu deixei quieto. Mas, eu me inspiro muito na Nadia Meire. Qual a viagem dos seus sonhos? Eu não tenho realmente uma viagem dos meus sonhos, gente. Pra vocês. Pra falar a verdade pra vocês. A minha viagem dos sonhos, como eu falei pra vocês, eu não tenho vontade de conhecer o mar. Uma viagem onde tenha a praia, o mar. Que eu quero conhecer o mar de pertinho. Bem de pertinho. Então, essa é a viagem dos meus sonhos. Se eu conhecer o mar, pra mim, já tá perfeito. Entendestes? Eu sou dessa. E não... Vocês entenderam, né, gente? Entendedores e entenderão. Eita, gente. Você já tá pensando em construir a sua casa? Então, gente. A gente sempre pensa em construir a nossa casa, né? A gente sempre pensa, procura. Mas, por enquanto, não. Tá, meu amor? Não, a gente não tá ainda pensando em construir a nossa casa. Porque a gente só vai pensar em construir a nossa casa mesmo, realmente. A gente já pensa como vai ser e tudo mais. Mas, quando a gente tem a condição. Mas, por enquanto, a condição não tá essas coisas. Então, a gente ainda não tá pensando em construir ela, tá? Quando o tempo passar, que melhorar, quem sabe, né? Em qual estado você mora? Eu moro no estado do Mato Grosso. Tá, meus amores? Muitas perguntas frequentes de minha idade. Sempre recebo perguntas com a minha idade. Tem gente que pensa que eu tenho 16 anos, 17, 15, 14. Já me botaram 14 anos. Eu fico muito feliz de saber que eu tô bem conservada. É, gente. Mas, é isso, meus amores. Essas foram as perguntinhas. Tinha outras perguntinhas lá. Mas não deu pra me responder tudo. Tá? Mas espero que vocês tenham gostado das respostas. Um beijo enorme no coração de vocês. Amo cada um de vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no gostei. Clique no botãozinho compartilhar. Convide sua mãe, sua irmã, suas amigas. Convença uma delas a se inscrever aqui no canal. Tá? Convença ela a se inscrever no canal aqui. E vamos chegar nos 5K. Tamo bem pertinho, gente. Então, clica no botãozinho aqui vermelho de se inscrever. Tá, meus amores? E um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!